Olha, eu espero que aqui é R$ 700,00 R$ 700,00 Tem muito aqui, né? Ah, sério R$ 700,00 um pelo outro aqui Ainda tem a conversa Ainda tem a conversa Ô, Nito Bode, olha aí, ó Primeiro, vem Primeiro? Na hora Isso aí, ó Nito Bode R$ 700,00 um pelo outro aqui, ó Os pocais que estavam na medida de contas, arroba eles R$ 300,00 R$ 55,00 R$ 55,00 Tava saindo em quanto assim a média do quilo, hein? Ah, pro quilo aí é... Não, mas o preço dele, viva assim, não sabe não? Viva? R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 Né? E for matar já é R$ 14,00 R$ 14,00 Que maria Aí, aí pra vender a 15, a 16, aí não ganha nada Mas ganha, ó, eu cheguei, eu dei um dinheiro pro povo Agora o senhor não sabe que o cara vai criar uma trama Bora, rapaz, é? Ele falou que uma média de 55kg 10kg, 10kg, 10kg? Mais de 55kg cada um Tem mais nenhum Ali, é verdade É Tem uns aqui que peçam um assim com a roupa, né? É Muito bom Muito bom Olha, rapaz Tem uns prêmios bons também aqui Boca aqui fora, hein? Qual o preço deles, hein? Estão saindo Seiscentos e vinte A seiscentos e vinte aqui, ó A seiscentos e vinte Vai vender só na feira mesmo aqui, né? Hein? Vai vender só na feira mesmo aqui, né? Vai vender só na feira que aí está o teu contrato É Rolou? Sim É, de cabeça não tem mais Sabe de onde é? Não, mas eu fui aqui Aqui em Canafecho não foi miúdo Ah, sério Então eu estou vendo que nem compro E é? É Seiscentos e vinte Eita Dá bom preço isso Cada um melhor do que o outro aqui, ó Já vai vender esses daqui É, o meu é esses daqui, ó Certo Ó, esses daqui o rapaz já vendeu, ó Coisa boa Coisa boa Fiquei direto pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar, quer vender Fiquei direto pelo canal do Tinga Tizil Eu não fui na... Duzentos e trinta e duzentos e quinta? Duzentos e quinta e duzentos e trinta Ó Duzentos e trinta e duzentos e trinta Duzentos e trinta e duzentos e quinta E tanto que eu vende como eu compro, viu? Ó aqui pessoal E tanto que nem vende também, viu? Alguém que tiver para vender É só ligar para ele e fazer um bom negócio Deixa todo um aí É 996-08-3343 Isso aí Fala com quem? Com o Zaquiel, hein? É isso na hora É o Zaquiel, rapaz Isso Belezão, Zaquiel, valeu Valeu, fico com Deus E um bom trabalho para todos nós Acerto Tanto compra que nem vende É verdade Fala, rapaz Ei A barra dela está aqui 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 Fala fazendeiro, tudo bom? Tudo bem Um pouquinho pequeno aqui está quanto, hein? Pequeno Pequeno é sem cor 100, olha 100 reais Certo E esse aqui é 350 pelo Uro Certo Esse outro maiorzinho aqui é 350 O maior é 350 E o pequeno é 100 reais Olha Não Não Olha só o Uro aqui Esse aqui é do João de Deus aqui, ó Olha, João de Deus, qual o preço, hein? Isso aqui é do João de Deus aqui Isso aí, valeu Boa viagem Ô João de Deus, e o preço? Você vai vender a 650 É, vai vender aqui a 650 A 650 Eita rapaz Tá só o olho aqui Isso aqui é do João de Deus A 650 Então é isso aí, só nesse momento agora eu vou finalizando aqui essa gravação Peço que vocês reativam o sininho para receber as notificações Vai ficar junto e misturado, beleza? Valeu, que é só o olho